Olha, na eleição passada, estadual, 2018, nós efetivamente fomos um partido que saímos derrotado em razão do desempenho do nosso candidato a presidente e isto afetou também o desempenho dos deputados federais e estaduais. Mas na eleição municipal, dois anos seguintes, nós fomos o partido que elegemos o maior número de prefeitos e vereadores. Isso demonstra a purgância e a facilidade que o partido tem de se renovar. Nesta eleição, nós estamos com a expectativa de eleger o nosso governador Rodrigo e elegeu o maior número possível de deputados federais e estaduais. Nesse fracionamento de partidos, mais de 35, e em razão de mudanças recentes, que acabou com coligação, que também mudou o financiamento público, é necessário que os partidos aproximados combinem essas candidaturas. Então ter o Edson Aparecido no MDB como candidato funcionador nos honra muito, até porque o Edson Aparecido foi deputado estadual pelo PSDB, deputado federal pelo PSDB, foi secretário de Estado da Casa Civil, secretário de Governo pelo PSDB, portanto ele está no MDB, mas é tucano desde sempre.